Luto, cantora sertaneja acaba de falecer e deixa Brasil desolado em trágico acidente em rodovia Kelly Araújo, Goiás News, Notícias, sem mais delonga, vamos para Notícia, no YouTube, a trágica morte da cantora sertaneja pegou o Brasil de surpresa e gerou extrema comoção o clima de tranquilidade e lazer do feriadão desta sexta-feira, 21, foi por água abaixo e se transformou em lágrimas após uma trágica notícia. Acontece que o mundo da música ergueu a bandeira do luto após a morte de uma famosa cantora sertaneja. A famosa, jovem promessa da música no país e de apenas 25 anos, se envolveu em um grave acidente na rodovia Atilio Balbo, SP-322, em Sertãozinho, região de Ribeirão Preto. A artista se trata de Graziele Barbosa da Rocha, mais conhecida como Grazi Barbosa. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras, online nós temos duas lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon, link. Logo, abaixo da descrição, boas, compras. De acordo com as informações expostas no boletim de ocorrência, a cantora estava no automóvel que capotou próximo ao pedágio da cidade. Além da sertaneja, uma mulher de 24 anos estava no banco do passageiro e sofreu ferimentos leves, sendo socorrida à UPA de Sertãozinho. Até o momento, as causas do acidente não foram escancaradas ao público. A polícia civil trabalha no caso e o investiga como homicídio culposo na direção do veículo. Quem era Grazi Barbosa? Para quem não sabe, Grazi Barbosa vinha ganhando cada vez mais destaque na música sertaneja. A famosa era muito conhecida na região de Ribeirão Preto e já possuía uma extensa gama de fãs. Ela morava em Sertãozinho há quatro anos e sua carreira já tinha quase uma década. A trágica notícia gerou extrema comoção nas redes sociais e a cantora vem recebendo uma série de homenagens. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo, na seção de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Deus lhe receba de braços abertos, descanse em paz, inacreditável que isso aconteceu. Tão linda, jovem e com um futuro brilhante pela frente, disseram alguns internautas.